O Ronaldo, eu conheci no dia em que ele era marido da Elis e era produtor. O Ataíde me apresentou o Menescal e eu fui fazer essa fita e essa fita caiu na mão da Elis. Então, um dia eu já ia embora e encontrei o Cepé, que é um gaúcho que eu tenho mantido contato com ele, ele mora em Porto Alegre, tem um lugar, casa de show e tal, mais sofisticado. Eu estava passando ali na praia de Copacabana, em frente a onde eu morava, a Taíde, perto da minha Constante Ramos, uma coisa assim. E aí esse cara me viu e estava numa moto, deu um freio e voltou. Pô, rapaz, a Elis está ali procurando há um mês. Eu já estava voltando para o Rio, porque eu passei um período em São Paulo, com Belquio, e foi muito ruim. Sofri para caramba e um dia caiu uma ripa do prédio. Era Oscar Freire, 1500. Caiu uma ripa do prédio e ela entrou. e eu acordei com essa ripa na minha cara, ela ficou enganchada nas telhas. Eu já estava para ir embora mesmo. Eu já vinha embora e passei no Rio para me despedir de alguns amigos. E encontrei esse cara e falou, pô, a Elis está atrás de você. Eu fui para o teatro ali onde eu... Como é? Teatro da Praia. Acontecia um monte de shows ali, né? Sim, ali eu fiz o primeiro show com a Nara. Tudo aconteceu ali. Desse eu passei lá e fui olhar. Não, agora é a igreja evangélica. Me deixaram. O cara ainda me reconheceu, mas eu queria olhar se era. Morava o Zeca Jéga. Era um lugar, um buchicho enorme ali. Não sei se era Francis Sá. Acho que sim. Francis Sá. Então, aí eu fui encontrar a Elis e o Ronaldo já foi uma empatia de cara. Tanto que eles almoçavam, eu tinha muita vergonha. Ele que me tirou de uma casa ali na Barata Ribeiro, perto da casa da banha onde eu comia, onde a gente ficou. Santa Clara com Barata Ribeiro. E aí eu tava na casa de um... Nessa época que eu vinha, eu já ia embora e eu fiquei na casa de um primo meu, Fábio. Sobrinho do meu... Filho do meu... Irmão do meu pai. Que ele veio pro Rio pra fazer um concurso pra Sorbonne. Alugou um apartamento por uns três meses. Foi na França, fez. E ele tirou o primeiro lugar. Foi um dos tops. Então, ele teve que ir e eu fiquei com esse apartamento dormindo no chão. Umas coxas de chinilha. Eram os jornais. Era uma boiazinha. Mas aqui tudo era festa. E essa casa da banha ali, você se alimentou bastante ali? E ali eu fui retribuir um dia desse num vídeo que eu fiz pros meus amigos do Café Três Corações. Pô, conta aquela história. Agradeço a casa da banha por ter... Comia lá meia-noite. Então eu tava muito a perigo ali. E foi quando eu conheci a Elisa. A gente saía pra uns restaurantes aqui na Praça da Paz, que era aquela primeira churrasca. E eu não comia. Eu tinha vergonha. E um dos dias o Ronaldo foi no banheiro. Assim, a Elisa falou. Pô, o Ronaldo é um pé no saco. Mas eu vou te levar pra morar com a gente lá. Aí a Elisa foi no banheiro. Aí o Ronaldo. Pô, Fagner. A Elisa é um pé no saco. Mas a gente vai te levar pra morar lá. E aí ficou. E um dia ele foi me deixar lá. Nesse apartamento ali na Barata Ribeiro. Segundo andar. Já perto dessa casa da banha aí. E depois que eu subi, ele deu a volta no quarteirão. E invadiu aí. Quando ele me viu aí não teve jeito. Porque realmente eu tava... Uma situação ruim. Mas eu tava triste porque ia embora. Mas já tinha visto a Elisa. Esse acontecimento já. Eu passei uma mensagem. A mamãe falou com ela no telefone. Aí eu digo, agora fudeu. A tua mãe sabia que você tava passando dificuldade aqui? Ou você mentia? Mentia. Mas eu só sabia que eu tava morando com a Elisa. Eu tava falando com a Elisa. Jantando com a Elisa. Você contava só essa história, né? Claro que eu não queria. Doido pra ficar aqui. Então o Ronaldo, ele já teve essa empatia muito grande. Esses funcionários da casa da banha te davam guarita? Ou você acha que você conseguia enganar? Davam. Davam. Eu fui muito nesse supermercado porque minha avó de criação morava quase em frente. Eu lembro exatamente do lugar assim. Se dobrava assim à direita. É, exatamente. Cara, o Tim Maia, ele parava ali e numa situação eu pedia um autógrafo. Então bota as minhas coisas aí no porta-mala. E eu carregava as compras dele lá da casa da banha. Depois eu falei isso pra ele. Uma vez que eu passei um dia com ele. E me arrependo de não ter gravado com o Tim. Que eu tenho aí... Um dos poucos, né? Que você... Um dos poucos. Eu tenho um cartel de quase cem, cara. De artistas que eu gravei. Eu tenho aí uma história muito bonita com esse povo todo. De Nelson, Calbi e tantos Aguinaldos. Aguinaldo, Timóteo. A minha lista é muito grande. O Ronaldo, quando ele entra na tua casa, vê a situação que você tava passando. Ele leva você pra casa deles? Não, aí ele entrou, olhou. Lembro bem. Ele entrou, olhou. Deu aquele sorrisinho dele. E no outro dia não teve jeito. Ele já passou me levando. Quando eu cheguei no teatro, ele já tava... Era um menino que trabalhava com ele. Que até hoje tá com o João. Eu fui babado o João, né? Porque eu fui morar com eles. Aquelas cenas de quando eles se separaram ali. Você tava ali pertinho, né? Eu tava presente. Eu vi tudo aquilo ali. Eu vivi tudo aquilo ali. E eles ainda me deram o Jacques e a Lídia. Que foi o casal que você deve saber que ficaram meus pais aqui. Os franceses com a Iugoslava. Da Livraria Chet. Eu morei com eles muitos anos. E depois terminamos descobrindo. Eles se conheceram numa situação de guerra. Tava explodindo uma bomba. E um pegou na mão do outro. E ficaram... E se casaram. E eles eram padrinhos do casamento da Elis com o Ronaldo. A Elis ficava muito lá. O Miele morou lá. Ronaldo morou lá. Joana Fon morou lá. Maísa Matarazzo frequentou lá. Era a casa. Como eles não tinham filho. Depois eles descobriram que o único filho que eles perderam nasceu no dia que eu nasci. 13 de outubro de 1949. Vai entender, né? Vai entender. Olha que loucura essa história. Se a Elis não te acha. Talvez você tinha voltado. Sabe sei lá o que teria acontecido, né? É.